15 de outubro de 1827, Dom Pedro I, imperador do Brasil, assinou um decreto que criava o ensino elementar no país. Estava lá escrito que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. E não era só isso. O decreto citava a questão da descentralização do ensino, do salário dos professores, quais as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores teriam que ser contratados. A ideia que era inovadora e revolucionária para a época seria ótima caso tivesse sido cumprida. Só em 1947, ou seja, 120 anos depois, aquele dia 15 de outubro acabou sendo escolhido para comemorar o dia do professor. Hoje sabemos o valor deste profissional que leva para casa seu amor pelo trabalho, que faz a diferença na vida de todos que passaram pela escola. Afinal, quem não guarda pelo menos uma foto dos tempos de colégio? O professor está lá, registrado para sempre, uma figura marcante desde os ensinos fundamental e médio até os bancos das escolas superiores. Tantos são importantes que já foram por várias vezes homenageados por personalidades, como Cora Coralina, que um dia disse, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Mas o professor é muito mais. Ele é aquele que faz brotar duas ideias onde antes só havia uma. O professor se liga à eternidade e nunca sabe quando cessa a sua influência. A tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e de conhecer. Até Dom Pedro II falou sobre eles, se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre do que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Sim, o dia do professor deve ser comemorado. E diante de todas essas palavras, da importância deles em nossas vidas, cada um de nós só precisa dizer uma única palavra neste dia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto